Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. O vídeo de hoje é a parte 2 da gente vendendo pelo iFood, gente. Agora a gente vai fazer todo o preparo da comida e eu vou mostrar pra vocês como que a gente se organiza, como que a gente faz, prepara as refeições, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Tudo bem? Bom, meu povo, desculpa a cara de sono, né? Domingo de manhã é normal, a gente sempre acorda assim, mas falei, não vou deixar de gravar por causa disso não. Daqui a pouco, no decorrer do dia, a gente melhora. E viu? Vou falar pra vocês. Então a gente vai fazer hoje pra vender estrogonofe e bobó, tá? Como que eu tô pensando em me planejar aqui? Eu tô pensando em fazer o caldo do bobó, o frango, eu vou fazer de frango, palmito e camarão. O frango, eu vou deixar ele já todo em cubinhos e fritinho, refogado. E o estrogonofe, como o frango já vai ficar pronto também, eu só vou fazer o molho de estrogonofe na hora. Mas o bobó, que é o molho mais complicado, eu não tenho como fazer na hora. Agora o estrogonofe eu vou fazer na hora pra não perder nada, tá? E eu vou começar fazendo o mousse de limão, que a gente vai vender o mousse, como vocês viram no vídeo anterior. Quem não viu, volte pra parte 1 pra vocês entenderem os kits que eu montei e como que eu vou vender, tá? E eu vou deixar até aqui, né amor? Vamos deixar aqui na descrição, avisa pra vocês assistirem a parte 1. E daí agora eu vou começar a preparar o mousse, porque ele ainda tem que gelar. Na verdade já são 8h15, eu quero ver se a gente consegue abrir nossa loja há 11h. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom meu povo, então aqui ó, eu vou começar fazendo o mousse. Eu vou fazer 3 receitinhas, eu já ensinei esse mousse aqui no canal, tá? Inclusive ensinei ele pra vocês poderem fazer estratégias pra aumentar as vendas. E inclusive essas estratégias que eu vou usar ele é pra poder fazer isso também. Então o que eu ensino pra vocês eu também aplico aqui, tá? E é isso aí ó, os 3 ingredientes, bate tudo no liquidificador e tá pronto. Enquanto isso o Elvis ele vai aqui picotar, picotar, cortar em cubinhos o peito de frango pra gente poder já deixar tudo refogadinho certinho. E aí Se inscreva no canal Ó, meu povo Elvis terminou aqui de cortar o franguinho Aí agora eu vou temperar ele pra colocar ele no fogo e começar a refogar Então eu vou colocar aqui azeite, o sal Colorau E um pouquinho de chimichurri Aí é só mexer bem E levar pro fogo Ah, meu povo, um franguinho assim, ó É, vocês conseguem Redechar ele refogadinho É, na geladeira, tá? Dura três dias, tranquilamente Pode congelar também ele pronto E vocês podem deixar ele pronto E fazer vários tipos de pratos, gente Pra oferecer no cardápio Deixa ele prontinho assim, ó Você faz estrogonofe Faz cubinhos de frango ao molho Três queijos Faz fricassê Faz creme de milho Enfim, tem uma infinidade de coisa Que vocês conseguem fazer com ele pronto E deixar no cardápio, entendeu? Olha só, gente Já deixei a saladinha aqui Toda lavadinha, higienizada E aí eu só vou deixar pra montar na hora Tem mais coisa ali Mas eu fiz só um pouco, né? Pra não correr risco de perder Então eu deixei aqui já, ó Cebolinha roxa Cenolinha ralada O limãozinho cortado que vai junto Daí tem alface americana Grião, tomate cereja E daí na hora eu só monto na hamburguerinha só Meu povo, estou aqui com a mandioca Cozinhando O franguinho já ficou pronto E agora vou fazer um arroz, tá? O pessoal sempre me pergunta Como que você mantém o arroz quente, né? Gente, é micro-ondas E fazer pouco, tá? Acabou? Vai fazendo mais Assim tem arroz Sempre quentinho e fresquinho Saindo na hora Gosto de colocar bastante alho E o arroz que eu uso, gente É sempre esse aqui, tá? Prato fino Eu gosto dele Ele fica soltinho Os grãos são inteiros, né? Aí, gente Eu só pego depois da água Sal E mais nada, tá? Misturou E agora eu tampo E eu já falei aqui Quando a gente faz arroz Em grande quantidade assim O segredo É depois Assim, antes que ele secar Você está escutando o barulhinho da água ainda Mas você não está vendo mais a água por cima Apaga o fogo E deixa ali Trinta minutos quietinho A hora que ele continua cozinhando E fica soltíssimo, tá? Meu povo E agora eu vou começar o preparo do creme do bobó, tá? Eu tenho essa receita aqui no canal Quem ainda não viu Vai assistir Porque é uma receita muito simples e fácil E do jeitinho que eu ensinei no vídeo É o jeitinho que eu vou fazer aqui, tá bom? E olha, gente Eu queria mostrar pra vocês O que a Solute me mandou É um fatiador Que ele tem mais de 12 funções Vem um monte de lâminas Dessa daqui, tá? E essa Que eu vou usar agora É pra poder cortar os legumes E tudo mais Mas ele é fatiador Ele é Ele fatia assim Tipo chips Ele é ralador Ai, tem um monte de função Que nem eu ainda descobri tudo, gente É muito bom mesmo E igual eu estava falando pro Elvis Quem tem esses cortadores em casa Sabe o quanto é horrível Pra limpar isso aqui, né? E esse daqui não, gente Olha O que ele vem, ó É muito prático, entendeu? Então assim Eu amei Fora que ele é pequenininho Compacto Né? Pra quem não faz uma quantidade Muito grande de comida É excelente Pra dona de casa Quebra uma mão na roda aqui só Então super recomendo O link vai estar aqui na descrição, tá? Tudo que a Solute vende É de muita qualidade Bom, eu vou começar aqui Picando a cebola Prontinho Cebolinha cortadinha Bom, meu povo Vou começar aqui Colocando a manteiga Nessa hora Quem tem manteiguinha de garrafa aí Olha É perfeito, viu? Aí, meu povo Vou colocar aqui agora O azeite de dendê E já vou pôr a cebola Pra refogar Ui ta Prontinho, agora eu vou deixar dar uma refogada aqui e vou fazer o creme do bobão. Meu povo, ó, o arrozinho ficou pronto? Eu fiz exatamente o que eu falei pra vocês, tá? Eu pego, finalizo e deixo ele fechadinho. Olha isso, gente. Olha isso, de soltinho que fica, tá? Dá super certo. E aqui já tem o bobó também que já tá pronto. Fiz uma panelona, mas se Deus quiser vai vender tudo e se não vender dá pra congelar, né? Vocês não tem noção do gosto que tá isso aqui, que delícia. E olha, tá cedo ainda, viu? Ainda são, vai dar 10 horas e agora a gente já lavou aqui, ó, toda a louça. Vou guardar essa loucinha, vou arrumar aqui na mesa as embalagens que a gente vai usar e já vou abrir. Olha aí, meu povo, já arrumei todas as embalagens aqui, tudo que eu vou usar. Aqui eu vou colocar o bobó pra duas pessoas. Aqui a executiva também. Aqui tem a marmita média normal. Aqui a hamburguerinha onde eu vou pôr a batata palha, a salada. Enfim, o saco onde eu vou embalar, tudo prontinho. Vamos abrir a loja agora. Gente, a nossa maquininha aqui também, ó, já tá carregando, tá? É, o Elvis deixa ele encapadinho assim, porque ainda mais que tá um tempo de chuva pra não pegar, né, chuva. E viu, deixa eu falar pra vocês, tá? O Mercado Pago tá com promoção de Black Friday. Essa maquininha aqui nossa é a mais baratinha. A gente pagou na época nela 60 reais. Só que, gente, eles estão vendendo a Point com chip. Ela é assim, pequenininha, bem mais bonita que essa, porque essa ainda é o modelo antigo. E é com chip, você não usa o celular. Essa daqui precisa do celular. E, gente, tá saindo por 50 reais, tá? Com o nosso código. Se você usar, você pega o desconto. Então, vou deixar aqui na descrição também, porque, meu, super vale a pena, tá? 50 reais uma maquininha com chip, não precisa do celular. Então, aproveitem. Eu acho que vai até novembro só, tá bom? E agora, eu vou ligar a minha impressorinha, tá? Vocês sempre perguntam... Ah, é obrigatório essa impressora? O que que é? Não é obrigatório, gente, tá? Pode trabalhar no iFood sem ela, não tem problema. Anota os pedidos na mão, ó. Antes, quando eu comecei, era aqui, ó. Os pedidinhos eram nesses bloquinhos aqui. E, só que assim, é uma impressora que, além dela te trazer profissionalismo, ela te poupa tempo, né? Chegou o pedido, imprimiu, só levar pra cozinha. Então, pra quem pergunta o que que é, uma impressora térmica, tá? Você pode pesquisar. Essa daqui, eu paguei em torno de 600 reais nela. Mas, hoje, tem umas baratinhas que conectam no celular. Elas são Bluetooth. Então, você vai encontrar, se você pôr no Mercado Livre, impressora térmica Bluetooth, você vai encontrar, tem até por 200 reais, tá? Bom, meu povo, e é isso. Estamos aqui, com a loja aberta, prontinha pra trabalhar. São exatamente 10h07 e vamos que vamos, né? E é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse, pra vocês verem o nosso preparo, como que a gente se organiza. E o próximo vídeo, que vai sair agora, parte 3, no domingo, vai ser a gente vendendo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e... Opa! Já está chegando o primeiro pedido. Nossa, gente, acabei de abrir nesse minuto. Já temos um pedidinho aqui, uma executiva de estrogonofe. E agora, no próximo vídeo, vocês acompanham o preparo desse prato. Fui! Tchau, 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 tchau.